Macau e o sul da China preparam-se para a chegada do tufão Merbock, o segundo a afetar a região nesta temporada. Esta segunda-feira de manhã, Merbock estava a 110 km de Macau, na província chinesa de Guangdong. Os serviços meteorológicos e geofísicos de Macau estabeleceram o alerta no nível 3. A tempestade tropical move-se a cerca de 20 km por hora. As ligações marítimas de I para Macau foram suspensas. Pelo menos dois voos entre o território e Xangai foram cancelados. Merbock deverá tocar terra quando forem 21 horas locais.